O governo sírio negou que uma sede do Baaz, o partido de Bachar Al-Assad, tenha sido atacada em Damasco pelos insurgentes. Segundo os dirigentes do Baaz, este tipo de informação busca reforçar a ideia de que a Síria passa por um estado de anarquia. O partido acusou a oposição de ser cúmplice das potências estrangeiras que tentam derrubar o governo.